Já imaginou estar presente na entrega do MTV Video Music Awards 2001 em Nova Iorque? Nescafé leva você e mais um acompanhante para Nova Iorque, uma hospedagem no hotel da Broadway, além de uma noite incrível na companhia das estrenas do MTV Video Music Awards. Entre no site da promoção Nescafé e monte seu clipe para concorrer a tudo isso. Acesse o site agora, monte seu clipe e boa viagem. Nescafé, uma coisa leva a outra.